Música É um enorme orgulho, uma sensação maravilhosa poder representar o Futebol Clube do Porto, poder representar o campeão nacional, obviamente não podia estar mais satisfeito. Uma equipa que joga constantemente instalada no meio campo adversário e no Futebol Clube do Porto, isso tem que ser uma realidade. Deporando-nos muitas vezes com situações difíceis, onde há falta de espaço, eu quero ser uma equipa dominadora. Obviamente temos também que ser uma equipa altamente pressionante e para isso acontecer, temos obviamente também que ser uma equipa solidária e unida. E essa também é uma das marcas do Futebol Clube do Porto que eu quero dar. Cor ou é menor? Como é que encara essa responsabilidade? Aqui o compromisso com a vitória é permanente. Nesta casa respira-se um ar contagiante da vitória. Aqui vencemos ou vencemos e eu estou preparadíssimo para encarnar neste espírito. Estou motivadíssimo para conseguir dar continuidade à senda de grandes vitórias que o Futebol Clube do Porto tem vindo a conseguir. Presidente, este... Estou motivadíssimo para conseguir.